BISCOITOS PARA O SEU CACHORRINHO Estamos aqui agora para fazer a nossa receita do nosso biscoito para o nosso cachorrinho. E o que nós vamos utilizar? Aqui dentro dessa bacia eu já coloquei duas xícaras de farinha de trigo integral. Agora eu vou estar colocando uma xícara de aveia em flocos. Eu prefiro aquela aveia de flocos mais fininha, tá? Para eles. Então vamos lá. Uma xícara de aveia em flocos. A minha é fininha, mas aí fica a critério de vocês, se vocês quiserem aquela mais grossa um pouquinho. E uma xícara de caldo de carne. O caldo de carne, gente, não pode ser industrializado, tá? Eu aproveitei que eu fiz uma carne assada e com aquele caldinho da carne, sem antes de colocar o sal, eu separei. Depois é que eu botei o sal na minha carne, mas essa aqui é só o caldo da carne mesmo. Que eu já tinha feito, estava fazendo, na verdade, para nós, na minha casa. Então aqui é uma xícara de caldo de carne. Vamos juntar tudo e colocar a mão na massa. E misturar essa massa aqui para ficar aquela massa homogênea para a gente estar fazendo os biscoitinhos. E é assim, eu não tenho forminha aqui em casa, mas para quem tem forminha, aquela de fazer um buraquinho, né? Para você fazer o desenho que você quiser, pode fazer ossinho, estrelinhas, né? Tem várias coisas que você pode desenhar. Eu aqui vou fazer, assim, mais uma bolinha. Se eu tentar, posso até tentar fazer um coraçãozinho, mas eu não tenho forminha. Então, eu só faço mais as bolinhas mesmo, tá? Então, a gente, vou parar o vídeo para eu estar amassando aqui bem bastante. E depois eu mostro para você já começando, mas a massa já está começando a fazer, a ficar de forma que a gente daqui a pouco faz a bolinha, tá bom? Mas eu vou botar as duas mãos aqui. Agora a massa já está no ponto ideal, olha. Tá vendo? Todo juntinho. A gente, botei um papel manteiga aqui embaixo. Isso aqui é papel manteiga, tá gente? Olha, onde eu vou estar colocando a minha massa. E vou estar abrindo ela. Aqui eu também já deixei separado o tabuleiro, porque também botei papel manteiga embaixo. Para como o Tchad já tinha feito as... O biscoitinho, né? O formato dos meus biscoitinhos, colocar ali. E aí a gente vai ao forno por 20 a 40 minutos. Você tem que estar olhando para ver como é que ele está ficando. Quando ele ficar douradinho, que é um metro de 20 a 40 minutos. Não passa disso. Aí vocês podem desligar. Então eu vou estar abrindo aqui. E está formando os biscoitinhos, tá? Prefiro abrir assim, que aí a gente abre aqui e forma o que eu quiser. E não desperdiço nada. Porque sabe que nossos biscoitos adoram uma comidinha diferente. E a gente tem que estar sempre criando alguma coisa diferente para eles. E eu procuro estar sempre fazendo. Ou ao meus biscoitos. E eu tenho certeza que vocês também. Olhem, o meu primeiro biscoitinho vai ser um coração. Vendo? Vai ser um coração, tá bom? Vamos continuar fazendo outros biscoitinhos. Já terminamos de fazer os nossos biscoitinhos. Fiz algumas formaças aqui. Fiz um redondinho. Aqui eu fiz o ossinho, o coraçãozinho. Mas isso não importa. O que importa é os nossos cachorrinhos gostarem. Então deu duas bandejinhas e vamos ao forno agora. Voltamos. E agora com os nossos biscoitinhos pronto. Esse aqui ficou mais torradinho. E esse aqui ficou mais branquinho. Acho que assim fica melhor. Porque esse aqui ficou mais tempo um pouquinho. Agora vamos experimentar? Vamos experimentar um mais crocante. Bom, vamos ver se acho que a Sofia prova. Ela também gostou. Delícia, gente. Pode fazer e dá para o seu bichinho. Porque até a gente pode comer. É gostoso. Porque não tem sal, mas tem o gostinho da carne. Então é saboroso. Façam e é nutritivo. Aveia, flocos de aveia, farinha integral. Ótimo. Espero que tenham gostado da dica de hoje. A Sofia gostou. Quer mais Sofia? Viu? Viu? Obrigado.